Música O dia 20 de fevereiro é conhecido como o Dia Nacional de Luta e Resistência de Homens Trans e Pessoas Transmasculinas. Para celebrar a data, foi realizado na LERJ um seminário que discutiu o direito e o acesso aos serviços de saúde por essa parcela da população. Representantes da Defensoria Pública, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, OAB, Movimentos Sociais, Médicos, Professores e outros representantes da sociedade civil participaram do encontro que expôs os principais problemas enfrentados por pessoas que se autodeclaram transgêneros. Para a gente é muito importante estar nesse espaço, espaço legislativo, levando para as autoridades as nossas demandas. Infelizmente a nossa comunidade de homens trans e pessoas transmasculinas é muito invisibilizada na sociedade. A gente ainda não tem, enquanto sociedade brasileira e nem no mundo, digamos, uma concepção e nem o imaginário social que reconheça e entenda a nossa existência. E a gente tem demandas específicas dos nossos corpos, passam por uma série de situações e a gente precisa cada vez mais estar adentrando esses espaços para que tenham políticas públicas de qualidade, que abarquem todos os corpos e todas as identidades trans. O ex-diretor da Divisão de Saúde e Cidadania LGBTI da Secretaria de Administração Penitenciária, Carlos Renato Leão, fez um recorte do que acontece dentro do sistema prisional com pessoas trans. Hoje farmacêutico da instituição, Renato elencou diversos problemas que são enfrentados, desde a forma de tratamento pessoal, que é inadequada, às questões médicas que envolvem a falta de atenção básica, de exames ginecológicos adequados, a utilização de hormonioterapia, até a proibição do uso de preservativos dentro das unidades. Os principais gargalos que eu observo hoje, tanto dentro quanto fora do sistema prisional, é o acolhimento, é uma ficção que as pessoas têm do que é ser um homem trans e todas as manifestações de transexualidade. Então, é o chamamento do nome social, são as infecções sexualmente transmissíveis que são invisibilizadas, porque parece que essas pessoas não fazem sexo. Eu estou falando especificamente de homens transexuais, os cuidados específicos, principalmente os de natureza ginecológica, porque muitos vão à primeira consulta ginecológica e são tão agredidos que não voltam mais. Então, você vê uma evasão e uma baixa adesão dos exames periódicos, que são os exames pelo Ministério da Saúde preconizados serem feitos anualmente, os preventivos, eles não são feitos para essa população. Quando se engravida, também é um grande problema. Eu também trabalho na Fiocruz, no Instituto Fernando de Figueira, que é uma maternidade, e toda vez que chega um homem transgrávido, é uma situação que vira circense. E é esse tipo de coisa que a gente tem que mitigar. A ginecologista Mariana Lírio compôs a segunda mesa de discussão do seminário. Como profissional da saúde, a médica falou sobre as especificidades no cuidado à saúde que essa parte da população demanda. A falta de ambulatórios trans, de clínicas da família que prestam serviço especializado, também foram citados. O ambulatório do Instituto de Ginecologia da UFRJ é um dos poucos espaços no Rio que prestam esse tipo de atendimento. Mariana ainda fez uma reflexão sobre a necessidade dos médicos recém-formados também estarem dispostos e preparados para atenderem pessoas transexuais. A gente sabe que o acesso à saúde no Brasil, na verdade, ele é muito precário. Ele é muito precário fora dos grandes centros, independente de orientação sexual e gênero. Mas a gente sabe que para pessoas da comunidade LGBT, especificamente para pessoas trans, esse acesso é sempre muito pior. Porque a gente tem muitas vezes um profissional de saúde, um profissional ali que precisa acolher, de recepção, mal preparado, que ainda não sabe lidar com essas especificidades e que acaba virando essa questão onde todo mundo para. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando não é para ser assim. Eu acho que é muito importante que a gente esteja trazendo luz para essas coisas. No que me toca, eu sou ginecologista, então dentro da ginecologia a gente tem essa ginecologia muito feminina, de que quem engravida são mulheres, quando a gente sabe que não é assim. Corpos com útero podem engravidar, sejam eles transmasculinos, não binários, gênero fluido. E a gente precisa garantir que essas pessoas tenham acesso a esses espaços de saúde, porque esse espaço de saúde é espaço de todos. O seminário foi considerado um marco, não só por discutir essa temática, mas por propor políticas públicas de qualidade que possam de fato tirar da invisibilidade social uma parcela da sociedade que se sente excluída de direitos e serviços de atendimento básicos, principalmente da área da saúde. Um grupo de trabalho intersetorial composto por representantes da Secretaria de Saúde do programa Rio Sem LGBTIfobia, Ministério Público, Defensoria e Conselho Estadual de Saúde deve ser criado para alinhar a discussão dessas demandas dentro dos órgãos da administração pública. A mandato abre hoje a casa para que esses corpos sejam vistos e que haja legislação de base para que nossos direitos e a vida continuem sendo existindo, que a gente possa continuar existindo sem visibilidade. Então, hoje, esse seminário traz pessoas no Ministério Público, Defensoria Pública, pessoas que são responsáveis por vários programas que fazem essa ascensão à saúde para pessoas transmasculinas, mas a gente precisa de mais. Então, a gente está aqui hoje para juntas, juntos e juntes, criarmos propostas e juntos lançarmos essas propostas dentro de GTs intersetoriais para que a gente, de fato, possa ter uma política inclusiva para todos os corpos.